Professor João César de Castro Rocha, que fez esse comentário lá no GGN, que foi muito bom também. Vamos ver juntos. Que não pode ser freado pelo sistema político, porque a ele... Começar do começo, vamos lá. Que não pode ser freado pelo sistema político, porque a ele não pertence. O Pablo Massal tem um paradoxo. O paradoxo é o seguinte. Na rede social, é comum você lançar a mão de uma figura arrogante, pretenciosa, que humilha todos, para ser a própria imagem do homem viril. Eu sou o macho alfa. Eu posso ter odiado por 50 milhões de pessoas. Se 15 milhões de pessoas me amarem, eu me torno milionário. Eu não preciso ter medo da rejeição, porque para o mercado digital, se eu tiver uma aceitação plena num nicho, eu já resolvi minha vida. Agora, que ao transferir esse sistema para a política, ele tem uma grande vantagem, que é formas de ganhar visibilidade, que nenhum dos outros candidatos sequer imagina que existem. Sejamos honestos. Há uma desvantagem. É que, para ganhar visibilidade, é preciso sempre estar no limite da loucura. Se no mercado digital, serei odiado por 50 milhões de pessoas, mas serei amado por 20 milhões, não é uma eleição. 20 milhões de pessoas que me amem me tornam um dos homens mais ricos do Brasil. Baixo é que compre os meus produtos. Agora, quando eu transfiro para a esfera da política, eu ganho visibilidade, mas eu também vou ganhar uma rejeição muito grande. Acredite, este homem não faz nada sem um propósito definido. O propósito era provocar uma agressão física para que ele se vitimizasse, com a finalidade de driblar a rejeição crescente que ele enfrenta. Esse era o intuito, só que não deu certo. E tem até bolsonarista chorando aí nos comentários, né, gente? Não deu certo porque vai vir pesquisa Datafolha, já veio a pesquisa Quest com a má notícia, e é muito do que o Kennedy Alencar, meu colega Kennedy Alencar, falou nesse texto aqui, muito bom, no UOL. Vamos entender aqui direitinho o que o Kennedy coloca. Muito teatro e pouca substância reduzem as chances de Pablo Marçal. Vamos entender aqui direitinho. A teatralidade e as propostas vazias do candidato à prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, reduzem as chances dele nas eleições, afirmou o colunista do UOL, Kennedy Alencar, no programa Análise da Notícia, nesta quarta-feira, dia 18 de setembro. Deixa o sofredor aí, gente. Ele está dando engajamento para nós, pin, superchats e pics, para ajudar o nosso canal a continuar existindo. Diz o Kennedy Alencar, nós não vamos ser definitivos de que ele está fora. Não vai chegar, mas o fato é que esse estilo, essa teatralidade toda ruim, e essa pouca substância, essas propostas vazias reduzem as chances de Marçal. Ele perdeu força, ele está enfraquecendo, é evidente o que está acontecendo com ele. Vamos esperar, tem duas semanas e meia até o primeiro turno, ver se o Marçal muda estratégia, o que ele vai tentar fazer. Ele está vendo os números também. Kennedy ressalta que Marçal representa o que a extrema-direita tem de pior para oferecer para a população de São Paulo. Eu acho que ele dialoga com essa coisa toda, com essa coisa do preconceito, da misoginia, do rancor, da desinformação, e parece um candidato desse bolsonarismo mais raiz, do que dessa extrema-direita tem pior para oferecer para a população, para o eleitor. E parece que está ficando com esse pessoal aí. Grande Kennedy, e é isso, gente. O pessoal está ficando fraco. O pessoal do Marçal está ficando fraco. É isso que está acontecendo com ele. Nilda, queridíssima autora de um dos livros que nós damos de presente aqui. Bom dia, Pedro. Recebi a caneca. Eu também recebi a caneca, mas foi na casa do meu irmão. Em breve a gente vai também usar as canecas da Folha Democrata aqui nas nossas lives, tá, gente? Então vocês verão uma canequinha. Por enquanto eu estou com a minha canequinha azulzinha aqui. Ó, que é bonitinha também. Mas a gente também terá a caneca da Folha Democrata. Também estou com o meu copo d'água aqui. Esse copo, aliás, é do Drops de Jogos, ó, gente. Eu fiz num evento do Canaltech. Olha que legal. É... Mas é isso, gente. Pablo Marçal está enfraquecido, e vocês vão ver nas notícias que cada vez mais está assim. Vamos pingar, gente. Vamos ajudar o nosso canal. Meus caros, minhas caras, precisamos da ajuda de todos vocês. para a gente fazer bem aqui o nosso trabalho. Só um minutinho. Vamos lá para a gente poder seguir, meus queridos e queridas. Estou aguardando aqui algumas coisinhas que estão chegando. Vamos aqui vendo o que está rolando. Vamos lá, gente. 70, 80 likes. Vamos engajar aqui na nossa live para a gente poder seguir. Olha só. Jornal Globo. Nova pesquisa, Datafolha de São Paulo. A primeira totalmente realizada após a cadeirada de Datena e Marçal. Vamos ver o que o pulso do Globo diz. Pesquisa vai revelar as intenções de voto entre os principais candidatos à Prefeitura da capital paulista após a cadeirada durante o debate da TV Cultura no domingo. Reportagem aí do Luiz Felipe Azevedo. A nova pesquisa, Datafolha, sobre a disputa eleitoral de São Paulo será divulgada nesta quinta. O levantamento contratado pela TV Globo e pelo jornal Folha de São Paulo vai ser o primeiro totalmente realizado após José Luiz da Atena agredir Pablo Marçal durante o debate da TV Cultura neste domingo. Provavelmente Marçal vai derreter, tá, gente? Vamos lá, meus caros, minhas caras. Vamos lá para a gente poder seguir. Divulgada nesta quarta-feira, a pesquisa Quest deu início às entrevistas com eleitores no domingo, antes da confusão, e deu sequência na segunda e na terça-feira desta semana, captando apenas parcialmente possíveis impactos desse episódio. Segundo o diretor da Quest, Felipe Nunes, 85% das entrevistas foram feitas entre segunda e terça, dias seguintes ao debate em que houve o episódio da cadeirada em Marçal. O principal perdedor dessa rodada, o candidato do PRTB, teve agressão sofrida na TV Cultura como destaque solitário de sua campanha nos últimos dias, afora uma motocicleta com engachamento abaixo do esperado da manhã de domingo. No levantamento geral, Marçal aparece numericamente abaixo dos líderes Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, na corrida eleitoral de São Paulo. O atual prefeito tem 24% das intenções de voto, contra 23% do deputado federal e 20% do ex-coach. Considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, o trio está tecnicamente empatado. Essa cadeirada entrou para a história totalmente. Vamos ver se a gente acompanhar e ficar por dentro de tudo, meus queridos e queridas. Vamos lá para a gente fazer bem o nosso trabalho. Só um minutinho, gente. Vamos lá, meus caras e minhas caras, para a gente poder seguir e fazer bem aqui o nosso trabalho. Marçal aparecia com 23% das intenções de voto há uma semana na Quest, né? Antes, portanto, da agressão sofrida em um debate realizado no último domingo e agora teve uma variação negativa de 3 pontos percentuais. Nunes registrava 24% das intenções de voto sete dias atrás, a mesma taxa de agora, enquanto o bolo somava 21% no levantamento anterior e oscilou duas casas para cima. A candidata Tabata Amaral variou de 8% para 7% e agora aparece numericamente atrás de Datena, que oscilou de 8% para 10% após a agressão de Marçal no fim de julho. O ex-apresentador chegou a figurar entre os líderes da disputa, à época, com 19% das menções. A candidata Marina Helena é escolhida por 2% dos eleitores, são 7% que se declaram na intenção de votar nulo ou em branco e outros 7% se declaram indecisos. Resultado da última pesquisa da Tafolha. Os resultados devem registrar como os eleitores reagiram ao episódio da agressão de Datena a Pablo Marçal em meio a uma discussão entre eles no debate da TV Cultura no final de semana. O caso aconteceu após uma sequência de insultos e provocações entre ambos. Na verdade, os insultos partiram do Marçal, né? Marçal que vinha anunciando nos últimos dias a intenção de desestabilizar Datena e forçá-la a desistir da candidatura iniciou o debate citando uma acusação de assédio sexual contra o candidato Tucano. O apresentador então chamou Marçal de bandidinho, ladrãozinho de dados e afirmou que a acusação custou muito para ele e para sua família. O ex-coach então disse que o Brasil quer saber que horas você vai parar e chamou o apresentador de arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa, você não é nem homem para fazer isso, falou Marçal, que neste momento foi atingido por Datena. Após a agressão, a assessoria de imprensa de Marçal afirmou que o candidato precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital Sírio-Libanês por conta de suspeita de fratura na região toráxica e muita dificuldade para respirar. Datena, por sua vez, também reafirmou que pretende manter a candidatura à Prefeitura de São Paulo até o fim. O apresentador também disse que, claro que não se arrepende do episódio, Datena acrescentou que o rival é um covarde que mereceu a cadeirada. Eu pretendo me manter candidato até o fim, depende do partido, depende de todo mundo, pretendo continuar candidato. Afirmou, tô errado? Tô. Mas fazer o quê? Já foi. O Datena também, ele foi muito cara de pau aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix. Você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix, além das nossas metas por live, que é de 100 reais no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata.gmail.com Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula III e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. 20 reais de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos três livros. Temos ainda um quarto livro para a gente dar de presente no folhademocrata.gmail.com ou no pedrozambarda.gmail.com E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro, de comédia, com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.